Salve, amigas e amigas da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Vinícius Portela, que tem um trabalho muito interessante de doutorado na UERJ em filosofia, que aborda temas bastante heterogêneos, mas ele consegue, de uma forma muito original, conjugar esses temas. Eu achei muito interessante a forma como ele faz isso e bastante contemporânea também, o assunto que ele traz, trabalhando com questões da filosofia da natureza contemporânea, vamos chamar assim. Eu gostaria então de agradecer a sua presença aqui, Vinícius, e já vou passar a palavra para você. Se quiser falar como é que você construiu esse projeto, como é que foi trabalhar com tantos autores, tantos temas e chegar na maneira como você construiu a tese, e daí a gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui, agradeço muito, e boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Caio. Valeu. E, de novo, eu já falei para você antes, mas o seu trabalho está muito legal, muito interessante, ainda mais nesse momento. E é isso, de fato, a minha tese vai para vários lugares. Na verdade, eu não tinha te falado antes, mas eu sou da literatura comparada e não da filosofia, mas, realmente, eu acabei lendo mais filosofia do que teórico da literatura, no final da tese. E eu vou tentar explicar um pouco o meu percurso, como eu cheguei, que acho que, de fato, é a melhor maneira, mais do que eu entrar direto na tese. A minha graduação foi em Direito, na verdade, eu fomei em Direito na Universidade de Brasília, mas, desde então, o que eu estudava, de fato, era, digamos, mitologia e literatura, assim, meio que as conexões entre essas coisas. E já nessa época, ainda em 2010, eu comecei a entrar no filão do que se chama Teoria da Mídia, Teoria dos Meios, talvez, autores como McLuhan, Willem Fusser, o Phyllis Kippler, que agora está sendo traduzido no Brasil, ainda bem. E aí, o meu desafio, quando eu estava... A minha dissertação, eu estudei meio Teoria Crítica nos Estados Unidos, e todo esse balaio de autores franceses, como eles influenciaram tanta coisa e tal. Mas aí, no doutorado, eu queria, justamente, tentar juntar esses meus interesses de mitologia e desses estudos de Teoria da Técnica, Teoria dos Meios, né? Essas espécies de estudo. A direção que eu estava indo, quando eu passei no projeto, com o orientador João César de Castro Rocha, era de uma espécie de estudo da dimensão corporal da metáfora. Era por aí que eu estava entrando, digamos assim, que era por Vico e Meloponti. O Vico fala na Ciência Nova, de como as metáforas para as coisas abstratas vêm de partes do corpo. Isso é uma coisa que me atiçou muito. Comecei a pesquisar essa relação corpo-metáfora. E autores também como Larkoff e Johnson, que tem toda uma coisa da cognição corporal. Essa era a minha tese. E aí Meloponti, esquema corporal, eu estava animado para fazer isso. Só que aí eu descobri um autor no início da minha tese, que foi o Gilberto Simondon, filósofo francês da natureza, da técnica, do que você quiser, que foi realmente quem meio explodiu a minha cabeça nesse período e me ajudou também a juntar esses fios numa coisa um pouco mais coerente, né? Que era isso. Eu já tinha esse interesse em teoria dos meios, mas eu jamais imaginei que eu ia conseguir relacionar com as coisas que também me interessavam como arte, como vitologia e etc. E aí realmente o Simondon, principalmente a crítica dele ao elemorfismo, né? Que seria a noção matéria e forma do Aristóteles, que para ele estaria subjacente ao Ocidente como um todo e tal. Essa crítica que ele faz, que eu vou explicar um pouco melhor, foi realmente que me permitiu juntar esses meus interesses todos numa coisa um pouco mais coerente. Aí eu fiz essa tese, que o nome é O Corpo como Meio pela Metáfora, dividida basicamente em duas partes. A primeira parte é o corpo individual como meio pela metáfora, que seria ostensivamente, digamos, estético, estudo da arte, estudo da relação do corpo individual com o objeto de arte, né? E a segunda parte seria o corpo coletivo, ou seja, como que coletividades se apostam, se sincronizam com composições, com ciclos e tal. E eu sei que parece muito amplo, uma coisa meio ambiciosa demais, eu até acho que eu fui meio ambicioso demais, como muita gente comete esse erro em doutorado, mas eu acho que também eu consegui também tornar claro o que não era minha especialidade, o que era, e como eu estava tentando me focar nesses assuntos, sem fingir que eu sou um puta especialista em mitologia, com toda a complexidade do assunto, ou em qualquer desses assuntos, né? Mas aí realmente o Simondon me ajudou a dar essa compreensão de que o que eu estava fazendo, de fato, era analisar meio a vasta trama de agência que está por trás da arte, né? Que é isso, embora eu fale de mitologia, dessas coisas, tanto não é claro, não sou antropólogo, eu estou dentro da literatura comparada, analisando tudo por esse viés da mitologia, né? Então o que o Simondon me ajudou foi justamente, como ele próprio fala, entrar dentro do molde, entrar dentro da caixa preta da mediação coletiva, para começar a encarar essa coisa, em vez de uma prática individual, a arte é sempre essa espécie de comodulação entre um artista e a forma, entre um artista e a matéria, entre um artista e uma trama coletiva, que veio antes, né? que tornou possível ele sintetizar e prolongar esseidades e características da matéria. Então eu me juntei, fui me juntando, fui descobrindo e fui me juntando a toda uma constelação que já existe de trabalhos muito interessantes nos últimos 10, 15 anos, de novos materialismos, como algumas pessoas chamam, em autores como Dona Harrow, a Karen Barad, a Isabel Stenguess, e ela está um pouco fora, mas com muitos debates parecidos, assim, e nessa dimensão mais geral de apontar que a matéria tem uma espécie de potência morfogenética própria, né? Não é, retornando na coisa do Simondon de Lemorfismo, em vez de ser, como é mais ou menos no Aristóteles, uma forma inteiramente passiva, que moldula uma matéria inteiramente passiva, né? O que a gente tem é, de fato, um vai e vem muito mais dinâmico, né? Assim, entre propriedades, por exemplo, no exemplo prototípico do Simondon, do tijolo que você molda, você não é só um molde fixo que vai pegar um negócio completamente amorfo, né? Você tem tanto uma plasticidade ativa da argila ao se conformar ao molde, quanto o trabalho do operário que preparou e propagou a sua força para que aquela massa adquire-se daquela forma, etc. Então, o Simondon, embora ele não ostensivamente faça uma teoria da arte, uma coisa assim, ele está fazendo técnica, ele está falando da técnica, né? Eu tentei pegar esse vocabulário da filosofia da técnica e tal para dar uma compreensão um pouco mais material da arte, né? Como a... passando por essa vasta trama, né? Por essa vasta relação que não é nunca um artista individual romântico ali, né? Fazendo a coisa sozinho, digamos assim. Então, eu fiz essa relação e tentando expandir um pouco para essa crítica do ilemorfismo do Simondon, né? Porque uma coisa, por exemplo, que eu acho que não está presente ainda no Simondon, mas ele dá o espaço para a gente fazer, é juntar essa crítica com a crítica que as feministas faziam nos anos 60 já, ao ilemorfismo como extremamente masculino. E realmente é, se você vai ver o Aristóteles, e assim, o Aristóteles é maravilhoso, não é uma questão de cancelar o Aristóteles, mas, de fato, havia essa coisa da forma compreendida como inteiramente ativa e masculina, e a matéria, em diversos momentos da história, na física, na metafísica, em outros momentos, ele associa na geração dos animais também, a matéria como essa dimensão inteiramente passiva, que também seria feminina, etc. Então, eu acho que dá para fazer, dá para explorar essa subjugação da mater-matéria pela paterforma, digamos assim, na arte, né? E como, porque não é dizer também como se o ilemorfismo tivesse, o ocidente inteiro fosse isso, não é, você tem vai e volta, você tem filósofos que fazem coisas muito diferentes com isso, você tem respostas, etc. Mas eu acho que é justo dizer que, digamos, numa doxa geral da arte ocidental, assim, você tem essa espécie de ilemorfismo embutido, né? Então, a minha tentativa é justamente, claro, eu trabalho na literatura, mas tentando apresentar um vocabulário que possa valer para outras artes também, pensar justamente como essa dimensão da forma pode ser substituída para uma noção mais dinâmica, né? Que tanto embute, digamos, essa potência morfogenética da própria matéria, que não está ali sem fazer nada, digamos assim, quanto compreender a forma, não negar a forma, claro, mas compreender a forma dessa versão mais dinâmica, inclusive, a partir de uma compreensão do ritmo, que foi o conceito final, digamos assim, da minha tese, o conceito que tentou juntar todas essas dimensões da técnica e da mitologia da arte, né? Como pudendo ser conjugadas a partir desse conceito, que é um conceito justamente do conectivo, né? O ritmo é justamente essa coisa que permite uma juntura entre coisas distintas, né? Isso eu estou repetindo um pouco a compreensão do ritmo de Deleuze e Guattari no platô do Ritornello, onde eles justamente usam o conceito de ritmo junto com o conceito de transdução, que é o conceito central do Simondon, e que é o conceito também central para mim ao longo da tese como um todo. O que é a transdução? A transdução já existia antes de Simondon na fisiologia e na eletrônica como um processo de conversão de um tipo de energia em outro. Ou seja, o microfone traduz ondas mecânicas, sonoras, e impulsos elétricos. Nosso olho transduz lunes e impulsos elétricos para a nossa cabeça. E, para o Simondon, isso tem um sentido mais específico, que é uma espécie de conversão de energia, sim, mas que se propaga de uma espécie de estrutura reticular e recursiva. Ou seja, é uma rede que cresce, digamos assim, as camadas que estão em vias de se formar servem de patamar para as camadas que vão se formar em seguida. Então, essa coisa que vai de próximo em próximo, como diz o Simondon, de perto em perto. Isso é muito interessante porque, como até o professor brasileiro, José Henrique Padovani, eu acho que ele aponta que a transdução mesmo, quer dizer, a etimologia de transdução, quer dizer conduzir por meios diferentes. Então, é um conceito perfeito para você entender justamente teoria dos meios, teoria das mídias, como que formas diferentes navegam por meios diferentes, por suportes diferentes, por materiais diferentes, como que se transformam ao propagar por meios diferentes. Então, o Simondon, embora ele não estivesse fazendo isso, eu acho que os conceitos dele estão assim, prontos para a gente realmente retirar uma... Eu estou chamando de teoria da arte, etc, porque é a maneira mais imediata de entender, mas os termos que eu uso e que eu ainda não tinha apresentado, porque, enfim, é ecologia dos meios de comunicação. Isso é ostensivamente o que eu estou fazendo. Dentro dessa tradução de teoria dos meios, teoria dos meios da comunicação, como McLuhan, Fusser e vários outros, o que eu estou tentando fazer é uma ecologia dos meios de comunicação materiais, uma ecologia materialista, digamos assim, não estritamente marxista, mas dentro de uma tradução materialista de compreender tanto os fenômenos que você está descrevendo como o que você está fazendo, como, digamos, no mesmo processo de maquinação. E, nesse sentido, assim, como o Lucrécio, o Diderot e o Marx, eu sou inteiramente materialista. E, qual o sentido de ecologia? O sentido de ecologia que eu estou trabalhando aqui, de novo, reporta o Simondon, porque o próprio Simondon fala que a análise, a unidade de análise não é nunca o indivíduo, é o indivíduo mais o meio, porque não existe indivíduo sem meio, o indivíduo é sempre uma espécie de recorte descontínuo de um meio contínuo. Então, como esse é o caso, a gente nunca pode também achar que a gente vai analisar uma composição artística sozinha, a gente sempre vai analisar uma composição mais o seu meio, mais a sua cadeia coletiva, por aí. Essa é inteiramente a minha perspectiva. E aqui, já admitindo os limites do meu trabalho, eu admito que eu não consegui fazer o que eu estou recomendando para os outros. digamos assim, eu mais, assim, falei, todo mundo deveria, todo mundo não, mas eu mais falei, é muito saudável, digamos, fazer uma análise inteiramente materialista do meio de comunicação, do que eles significam, de como eles estão implicados, do que efetivamente, por exemplo, você vai analisar o que é a poesia do século XXI no Brasil, não significa só analisar os livros, mas as redes em que elas circulam, quem são as pessoas que estão nessas redes, como elas chegaram nesses lugares, né? Tipo, isso acho que vale para toda arte, você analisar um objeto e você analisar a cadeia em que ele está inserido, porque inclusive a própria inteligibilidade da composição só existe numa cadeia, uma cadeia gestual, retomando a ideia de cadeia operatória do Leroy Wuhan, mas embutindo um pouco mais esse caráter de gesto, que eu acho que na arte fica muito mais evidente, né? Então, enfim, essa era mais ou menos a minha ideia, essa ideia de ecologia de meios, de novo, o Simonon não usa tanto a palavra ecologia, aqui mais diretamente eu estou reportando a Gregory Bateson e Félix Guattari, que tem o Bateson no passo para a ecologia da mente e o Guattari nas suas três ecologias, né? Os dois acho que dão uma base diferente, né? Mas parelha em vários aspectos, de você considerar não só um aspecto mais imediato da ecologia como uma organização de fenômenos naturais, de nichos ecológicos, de seres vivos, mas também as nossas sobreposições técnicas em cima dessas ecologias como fenômenos ecológicos, propriamente dito, né? Então, não é uma metáfora quando eu falo ecologia de meios materiais. Eu estou tanto querendo apontar para o fato mais ou menos evidente, mas que nem todo mundo lembra, de que as nossas redes técnicas são inteiramente dependentes de sistemas energéticos maiores, né? Tipo, isso, você já tem vários teóricos dos meios que fazem isso, um cara como o Sean Kubit e o Jussi Parika tem essa compreensão muito forte, você não, a nuvem tão abstrata de informação, na verdade, está acontecendo em transistores de sinício, correndo debaixo do mar em fios de cabos de fibra ótica e etc. Então, tem uma dimensão material muito forte que a gente não pode esquecer jamais e que fica um pouco escamoteada, meio desaparecida, né? Nessa cadeia de logística e nessa tendência da mediação de sumir no processo de mediação, né? Então, ao chamar a atenção para essa ecologia de meios materiais, a intenção não é de maneira nenhuma de, digamos, naturalizar as configurações atuais, né? Porque isso é um risco. Se você chama as coisas de ecologias de meios, você pode facilmente entender como se fosse ah, não, né? São apenas fenômenos naturais no sentido de não culturais, não mediados. Mas essa claramente não é o sentido de quem usa esse termo. Claro, ele é usado também dentro do mundo corporativo, na verdade, pelo que eu descobri, essa ideia de ecologia e tal, mas se você pega autores como, por exemplo, Matthew Fuller, que é um cara muito interessante britânico, ele faz todo esse apesamento crítico de que, ok, ecologias midiáticas são os termos muitas vezes usados pelo próprio mundo corporativo, mas não quer dizer que a gente não possa dar uma carga diferente para eles, levando a sério, digamos assim, as dimensões ecológicas. Isso quer dizer não só compreender que toda mediação técnica devém de uma origem energética natural e tal, mas também compreender que a própria complexidade das nossas redes técnicas, ainda mais hoje, isso era verdade antes, mas ainda mais hoje, a sua rapidez, o tamanho, isso cria uma ecologia, isso cria, e não é uma metáfora, cria de fato ecologias de imagens, ecologias de formas que nascem, se reproduzem e morrem, e tem ciclos de disseminação, acho que não é nada à toa que a gente usa a mesma palavra, nicho, para descrever tanto a construção de um ambiente que um organismo faz, que uma espécie faz para sobreviver, quanto um nicho publicitário que o capitalismo vai meio diagramar e vai te dar exatamente aquilo que ele acha que você quer, etc. Então, acho que tem uma dimensão realmente ecológica, digamos, desses sistemas técnicos, que é muito difícil de abarcar em toda a sua complexidade, e é, certamente falando, impossível, ninguém consegue ter em mente toda essa complexidade relacional, a gente ia ficar louco se a gente fosse pensar em cada coisa de clássica, a gente compra tudo que está implicado naquilo e tal, então, é esse desafio de tentar lembrar, não achar que você vai abocanhar a coisa toda porque é impossível, mas apontar sempre que possível esses traços de ruído que tem em toda cadeia gestual, em toda cadeia de arte, que apontam para essa vasta estrutura por trás, né? Então, foi basicamente isso que eu tentei na tela, já falei bastante, eu sei, mas foi basicamente isso, tentar mostrar que em qualquer composição você tem esse ruído que aponta para uma vasta infraestrutura de encontros seres, de outras, né? Tamas, assim. Início, uma das muitas coisas que você falou que eu achei interessante, né? São várias, mas eu queria que você falasse de uma que eu gostei bastante, até na sua tese você fala sobre alguns poetas e você traz o João Cabral, né? Que tem uma obra que, na minha opinião, é das mais bem construídas nesse sentido que você traz, né? de mostrar a transdução entre linguagem, minério, vida, palavra, mundo orgânico, inorgânico, como é que essas coisas perpassam, estão interligadas, mas há processos de individuação na linguagem, na construção do poema e tudo mais. Queria que você falasse um pouco disso sobre o João Cabral e daí você também se quiser estender para a poesia em geral e as artes. O Cabral foi mais ou menos desde o início eu sabia que ele estaria na tese, não só porque ele é meu poeta favorito. Inclusive, eu pus na epígrafe da minha tese, olha que coincidência. Ah, é? Que legal. Um trechinho do João Cabral. Não, ele evoca muita coisa, né? E ele justamente, o que eu acho muito interessante dele nesse sentido, de tentar trazer um pouco. Eu tiro todo um cuidado, não sei se o bastante, eu tiro todo um cuidado de ao mesmo tempo apontar essas semelhanças e sem querer usar ele de ventriloco, né? Fingir que o cara estava falando exatamente o que eu acho ou o que o Simondon acha, né? Porque isso seria até injusto com o Cabral. Mas o que é interessante é isso, ele tem vários pontos de proximidade com o que eu estou tentando dizer, obviamente tendo um ponto de vista bastante diferente tendo um cara de uma outra geração, de um outro período histórico inteiramente, mas ele tira sensibilidade de sem ter toda essa carga específica que eu estou falando da matéria, do filosófico e tal, ele, na intuição, não digo só na intuição porque fica parecendo que eu estou diminuindo ele, ele tinha uma profundidade filosófica e não precisa de nenhum crítico para ir lá e explicar o que ele estava fazendo, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas digamos que por outros meios, por outros caminhos, ele chegou numa sensibilidade para justamente o que você falou, essa transitividade da matéria generalizada, que é você não só reconhecer que o minério tem a sua própria duração e sua própria textura, mas que a cabra tem a sua própria elegância e é o de dar para o mundo, que os vários tipos de materiais oferecem sua própria resistência de alguma maneira. E não só isso, numa faca só lâmina, que talvez você me lembra que eu mais gosto dele, que eu mais relia, dos mais compridos, ele fala da fome que se sente, a fome pelas coisas que a gente sente na faca. Então, assim, essa avidez material que ele verifica, essa petição material que ele verifica nas coisas, e não só nos animais, etc., eu acho que é muito interessante porque o Cabral, justamente, ele, por mais que seja um poeta da carência, da privação, de um mundo que é insuficiente, que é ralo, que é precário e tal, ele não é de maneira nenhuma um poeta exatamente do negativo como abstração ou que não afirme a vida. Ele afirma essa vida precária, justamente. Ele afirma, não é uma coisa vitalista, não é uma coisa de enxergar a vida do minério, muito pelo contrário, é muito mais de enxergar o minério na vida, muito mais de, não é um vitalismo meio bobo de, sabe, jogar a mesma coisa para todo lado, é muito mais uma atenção para a duração específica de cada coisa, digamos assim. E eu acho justamente incrível isso, o Cabral faz isso pelo próprio juízo dele. Claro, muitas influências, acho que uma delas é a poeta Mary Ann Moore, que tem aquele verso maravilhoso de Jardins Imaginários com sapos de verdade dentro, e que também tinha essa atenção muito vasta, eu acho, para a natureza para outros modos de sintaxe, digamos assim, o próprio Cabral, porque é isso, ao mesmo tempo que tem no Cabral como tantos poetas, uma espécie de compreensão do mundo como poesias, do mundo como vocábulos e tal, é mais pela sintaxe do que pela semântica, entende? É muito mais no sentido de que tudo é um tecido que se conecta do que que tudo é a palavra, ou que tudo é, então nesse sentido o Cabral é eminentemente materialista e não no sentido redutor, de maneira nenhuma no sentido redutor, então nesse sentido que eu achei que ele era um ótimo fio condutor e não no sentido de, ah, deixa eu como crítico apontar essas coisas que estão meio escondidas no discurso do Cabral, de maneira nenhuma, o meu ponto é muito mais assim, olha como os versos do Cabral já demonstram uma extraordinária potência crítica e autoconsciente, assim, a respeito dessas coisas que eu estou tentando apontar, claro, uma linguagem acadêmica muito diferente, mas sem dúvida, eu inclusive até hoje me sinto que eu devia ter feito até mais pelo Cabral ali, sabe? Acabou sendo aquelas coisas, como ele era a parte mais confortável, digamos assim, o resto que eu estava descobrindo ali na hora, o Simondon, etc, eu acabei que eu fiz um pouco menos no meu nível de casa, eu acho, um pouco, mas eu estou consertando isso, fazendo um artigo agora, tentando melhorar um pouco essa parte, porque eu me esforcei na tese, claro, mas eu me senti um pouco depois que eu não estava fazendo jus a tudo que o Cabral fazia, sabe? Eu fui reler o Faca Solano e percebi que aquilo ali, você não esgota aquilo ali, fácil, você acha que tinha entendido, você relê, você percebe, nossa, é muito mais interessante do que eu lembrar. É, mas tese é isso, né? A gente nunca termina, a gente recomeça sempre, né? Livro. É verdade, é verdade. É sempre assim, né? Como você pensa o tema da decolonialidade nisso tudo, pensando uma filosofia da natureza, das técnicas e pensando essa recomplexa de coisas, como é que você vê o processo histórico, o processo colonial e as tentativas de superação? É uma ótima pergunta. não é uma coisa que eu assumi tão diretamente fora dois itens assim, num capítulo, porque, por mais que seja um assunto que me interesse extraordinariamente, eu não sinto que eu domino ele tão bem para, sabe, assumir diretamente uma discussão de decolonialismo, etc. O que eu tentei contribuir nesse sentido e que eu acho que pode ser interessante e tal, é justamente usar essa dimensão da contingência técnica desses processos, né? do tanto que, por exemplo, falando de mitologia, mas também de colonialismo, o cristianismo, até onde eu sei, até onde vão meus instrumentos, é impossível você pensar ele sem a conjugação tanto do alfabeto grego quanto com as profecias judaicas e é toda uma estrutura imperial do Império Romano, quer dizer, não o cristianismo, o universalismo cristão, digamos assim, seria impossível sem essa conjugação técnica muito diferente, de pontos diferentes. eu tô longe de poder analisar esse caso especificamente com grande, devagar e propriedade, mas eu acho que isso aponta para uma compreensão que é muito interessante, que é tentar justamente compreender a dimensão de amplificação técnica que toda mitologia tem. As mitologias, elas justamente, elas jamais existem como narrativas desencarnadas flutuando na cabeça das pessoas, elas existem sempre como um nexo material de uma comunidade, de uma coletividade histórica, né? Então, no caso de uma mitologia oral, essa história toda está detida nos corpos dos seus praticantes. No caso de uma mitologia escrita, etc., claro, ou em filmes, etc., ela se dá por essa compreensão técnica mais complicada. Mas o que eu acho interessante, que eu acho que essa dimensão de ecologia de meios materiais pode trazer para essa dimensão da economia, é justamente dimensionar essas distorções que essas cadeias de amplificação trazem, porque se você pensa que, beleza, a gente, o mundo não é mais colonizado na estrutura imperial de antes, mas é claro que as estruturas, as assimetrias coloniais continuaram onde estavam, só no caso dos Estados Unidos ou da Austrália, mudaram um pouco, mas na grande parte do mundo, as assimetrias coloniais estão mais ou menos onde elas estavam no século XIX, digamos assim, e portanto essas estruturas de amplificação que é um conceito importante da técnica como um todo que o Simondon deu uma importância particular e que eu estou tentando menos na tese, mas agora mais é sempre aprofundar, elas trazem essas distorções que até hoje são muito presentes, quer dizer, não é nenhum acidente e eu acho que não precisa ser um grande especialista em filosofia para dizer isso, que as grandes tradições filosóficas modernas, alemã, francesa e a de língua inglesa sejam também as grandes potências imperiais modernas. Não estou falando que uma coisa causou a outra de uma maneira assim, é claro que tem um milhão de fatores nos dois fenômenos, mas não é uma coincidência absoluta, digamos assim, que isso tenha acontecido, que isso ainda aconteça, que ainda as grandes línguas da filosofia que realmente importam, que todo mundo lê, que todo mundo traduz, sejam as grandes potências que dominaram o mundo inteiro. Então, eu acho que compreender a mitologia como um processo contingente histórico, de amplificação de imagens e de complexos gestuais, cadeias gestuais, melhor dizendo, eu acho que pode ser uma grande, não vai solucionar nada, mas assim, acho que ajuda talvez a corrigir ou a melhor compreender um pouco dessas distorções que ainda definem, que ainda nos configuram, que ainda nos arrastam. Esse tema é interessante, porque eu fico pensando em uma coisa, a gente é resultado do processo de colonização que tem como metrópole em Portugal, e nos outros países da América Latina, a Espanha. Lá no século 16, 17, enquanto se discutia já na Europa Central Racionalismo e Empirismo, já tinha Descartes, Locke, Hume, na América, na Europa Ibérica, o que se continuava a fazer era uma derivação da Escolástica. Então, aquilo que na Europa Central estava sendo rejeitado, encontrou, de certo modo, um reduto nas metrópoles que colonizaram a América do Sul, quase na sua maioria, tem colônias francesas e holandesas e tudo, mas a maioria é aqui no Brasil. Essa foi a filosofia que a gente praticou na colônia. Depois, no século 19, as coisas começaram a mudar. Eu penso que a gente ainda está em vias de fazer essa história do que é a filosofia feita aqui e entender quais são esses deslocamentos, tanto em relação aos países ibéricos, quando se posiciona filosoficamente com relação aos outros países, quanto depois, num outro momento, pensar a nossa possibilidade de emancipação. Porque aí, no 19, isso começa a mudar e a mudança maior é no 20, não é mesmo? Porque aí a gente passa a ser filosoficamente uma colônia dessas três matrizes que você mencionou. E daí, tem uma espécie de descontinuidade entre a filosofia vinculada à igreja e às escolas de direito e essa filosofia acadêmica, científica de matriz ou francesa ou franco-alemã ou então agora analítica também. E daí, a gente tem no Brasil uma espécie de campo de dispersão de todas essas matrizes, porque ainda tem as linhagens das escolas de direito, das escolas da filosofia católica ou cristã, tem também agora a analítica, tem também a francesa, tem também a alemã e falta só a gente pensar o que que tem de comum entre todas essas vertentes quando se atualiza no território em que nós estamos. Eu acho que essa é a tarefa da nossa geração, inclusive. O que que você pensa disso? Não, acho que é. Eu acho que conheço muito menos que você, certamente, esses particulares da filosofia no Brasil, acho que não interessa mais que eu não conheço muito, mas eu concordo e é isso, é atentar para todas essas cadeias de distorção e de amplificação sem também uma coisa boba de, ah, então eu vou estudar tal coisa, eu vou renegar tal coisa porque como o próprio aquele de Preste e Chacabarta eu acho que fala, o pensamento europeu é ao mesmo tempo inadequado e indispensável para pensar essas coisas porque, beleza, a gente não vai conseguir sair de lugar nenhum só aplicando os mesmos conceitos que nos trouxeram para o lugar, mas é óbvio também que a gente não saber desses conceitos, esses complexos conceituais e de imagem e tal e mitológicos propriamente dito é basicamente ser dominados por eles sem saber porque eles já estão aí, eles já estão implementados versões distorcidas deles, etc, mas eles já estão implementados então a gente em alguma medida mesmo, eu entendo muito a rejeição de muita gente mais nova de, nossa, que cansaço porque na graduação é a graduação inteira ele é europeu, branco, morto e tal, eu entendo essa frustração demais e eu acho que como já vi em outras conversas suas o ímpeto atual de procurar outras coisas de misturar de trazer outras influências é extremamente necessário mas é evidente que não vai ser simplesmente vamos substituir não vamos mais desses caras porque esses caras os conceitos que a gente está usando para conversar aqui agora formais e informais os vocabulários a própria língua que a gente está usando é tudo expressão dessa expansão colonial imperial e dessas cadeias então assim você precisa em algum nível entender essas coisas porque a gente está dentro dessa a gente está dentro das entranhas de um corpo colonial em decomposição o mundo inteiro é isso então acho que você falou é muito interessante e também no sentido de perceber não só nessa maneira inteiramente digamos quase na defensiva cadê esses conceitos que nos dominam vamos estirpar e vamos botar só conceitos ameríndios e africanos claro que não é isso por mesmo fato como muita gente já aponta o próprio Marco Valente já apontou na conversa com você os gregos mesmo não são modernos não são europeus o primeiro povo colonizado foi a própria Europa foram os próprios vários povos ali que entraram foram subjugados pelo Império Romano pela Igreja Católica etc em diversos momentos ao longo da história da Europa então não é fazer essa narrativa inteiramente simplista a Europa é um vilão e agora a gente vai botar outras coisas no lugar é justamente compreender que essa coisa sempre foi misturada que os gregos estavam ali tendo os egípcios como grande fonte de conhecimento matemático e esotérico e religioso e os europeus até depois não vão encarar o Egito dessa forma mas grego antigo não é europeu não existe Europa então e não só isso mas também perceber que nesses processos de amplificação e distorção coisas também são criadas se você pensar e eu digo isso sem ser um especialista no assunto mas assim você pensar que entendeu orixás africanos que eram apenas um rio na África quando chegam no Brasil viram todos os rios como eu acho que é o caso de Oxum isso é muito interessante você pensar que o contexto claro por causa de um processo brutal e horroroso não tem nada de ser romanceado mas isso causa e torna possível o que é o candomblé e a umbanda e todas as religiões afro-brasileiras hoje no Brasil que são outra coisa do que eram na África e que viram outra coisa inteiramente então é a gente compreender que nesse processo de amplificação tem também processos emancipadores você pensar que já distorcendo um pouco mas tem tudo a ver com a minha tese a indústria de entretenimento como um todo é como as palavras de Felix Kieffler equipamento militar sendo mal utilizado sendo uso inapropriado então assim quando os negros norte-americanos empunharam guitarras e puderam transduzir toda uma cultura gestual milenar para uma cultura popular que veio a ser dominante naquele país isso é um caso para mim patente de uma estrutura de dominação colonial e técnica sendo revertida para outros usos e não tinha nada que os caras pudessem fazer a respeito podia achar ruim botar o Elvis fazer o que mas que aquilo operou uma transformação corporal nos Estados Unidos por dentro do império com os instrumentos do império não só operou como ainda opera e isso é esse tipo de dimensão que eu acho que a gente também tem que lembrar quando pensa no poder dessas coisas todas elas estão sendo usadas na dominação e na churroguração mas também você tem respostas a história do mundo inteiro é história de respostas dessas coisas e respostas criativas e etc enfim eu acabei indo para todo lado na resposta mas acho que muito bom você entendeu e fala um pouco então para a gente fazer uma última pergunta sobre como você vê a questão da crise climática do antropoceno como que a filosofia pode ajudar a gente a pensar melhor esses temas ah isso é um assunto infinito eu comecei quando eu mudei para o Rio para começar a minha tese eu estava muito começando a ficar incluído desses assuntos eu fiz um ano de curso com o professor Eduardo Dias de Castro no Museu Nacional sobre o livro e as mitológicas e foi quando eu comecei realmente a dimensionar não só o que era eu digo isso porque eu acho que o caso da América antes da invasão ainda é talvez uma das melhores imagens para a gente pensar o que pode ser os próximos 100 200 anos da humanidade porque realmente é um caso muito recente se você for pensar em termos absolutos de um mundo que foi inteiramente devastado por um outro e que absurdamente isso se prolonga para você pensar que se as coisas se derem como os piores expectativas estão imaginando infelizmente é bem provado que as coisas sejam mais ou menos assim o que mais vai sofrer o mundo que mais imediatamente vai sofrer que já está sofrendo são o mundo que nunca se beneficiou da modernidade é Bangladesh são 100 milhões de habitantes que vão ter dezenas de milhões desabrigados se as coisas caminharem como estão para caminhar então enfim ter esse contato com com a cultura americana pré-colombiana contato muito distante enfim mas começar a dimensionar um pouco o que foi tudo isso me ajudou a começar também a dimensionar o problema que a gente está metido porque acho que parte das dificuldades de todo mundo e eu incluso principalmente das pessoas que não viviam quem nunca viveu num lixão quem não vivia na realidade do que é esses fluxos de consumo de lixo de destruição quem vivia na parte boa da bolha como eu sempre vivi mesmo ouvindo desde cedo de que o mundo estava sendo destruído de que não dava de que aquecimento global no fundo a gente achava que não nossa deve estar muito ruim mas né vão inventar vão solucionar vão inventar um negócio que vai resolver o mundo é muito grande né dá para destruir no fundo a sensação afetiva que eu tinha eu acho que era essa até poucos anos atrás sabe era de achar que o mar é muito grande a gente não vai tem uma dificuldade genuína além de todo o lobby de toda a canalice eu acho que tem uma dificuldade genuína afetiva de sentir de mencionar isso né e enfim criou-se um problema tão grande que todo mundo só consegue olhar para ele empurrando com a barriga e fingindo que não existe é uma contradição absurda mas que realmente está posta que é assim a gente teria que mudar tanta coisa teria que ser uma mudança tão radical que vamos não fazer nada vamos ficar meio olhando assim para o horizonte e ver o que vai acontecer então é difícil né porque enfim você pode adotar a retórica mais radical do mundo mas a realidade das coisas é que é compreensível também que para uma parte das pessoas do mundo que já vivem uma situação muito difícil ela não está loucamente preocupada com o que vai acontecer daqui a 15 anos ela está preocupada com o que vai acontecer amanhã no mês que vem se ela vai pagar a conta então assim é é muito fácil também a gente ficar né revoltado com as pessoas quando infelizmente a gente sabe que a maior parte de agência direta não vou nem dizer culpa mas de agência é está na mão de poucas pessoas de poucos CNPJs e CPFs aí pelo mundo né e eu tenho um crítico literário teórico que é uma pessoa que mais me influenciou a ler na vida chama Kenneth Burr e ele falava já nos anos 70 que assim é nenhuma revolução fascista nem comunista seria o bastante para trazer as mudanças necessárias ecológicas que a gente precisa que a gente precisa o cara já falava nos anos 70 é de toda uma nova partida de criatividade nas relações humanas todas as relações humanas precisam ser reinventadas para destruir o que foi o capitalismo destrutivo assim né e ele é um norte-americano que amava o país dele até começar a perceber o que estava acontecendo ainda amava o país dele enfim é e só para dizer que é isso assim não dá para imaginar uma única resposta uma única coisa que vai nos salvar que vai que vai trazer uma coisa mas eu acho que todas essas discussões assim lembrar de onde isso vem lembrar quem foram as camadas da população que se beneficiaram e quem são as que vão se fuder muito em breve com o perrão francês acho que tudo isso é muito importante para a gente começar a fazer esse trabalho começar porque infelizmente não será a geração dos meus pais a resolver isso duvido que seja a mim mas a gente pode pelo menos ensinar as crianças e quem for mais novo que eu ainda a realmente encarar o programa tendo o que ele é que não vai ser não tinha na cabeça no chão a gente vai reinventar o capitalismo e reinventar a mediação técnica como um todo só para fechar a última coisinha para não ficar só numa coisa inteiramente pessimista eu levo muito a sério a coisa que o Simondon fala que é a gente só vai conseguir criar máquinas que não reproduzam só a servidão mas que realmente emancipem quando a gente parar de encarar as máquinas como um novo tipo de escravo que é o que a gente fez na modernidade e é o que a gente faz também com animais a gente trata animais como indústrias de proteína que é o que produz coisas como o coronavírus pelo que me diz especialistas inclusive e trata toda a técnica e a gente trata nós mesmos como peças de uma máquina de uma engrenagem a grande parcela da população sofrem mais claro os subalternizados as mulheres os idosos os que tem deficiência mas todos acabam sofrendo de certo modo é aquilo que você até mencionou do texto do Trio Canguien passa-se a exigir esse rendimento da máquina para tudo todo mundo tem que render como uma máquina sim e aí o nome disso é norma normalização isso aí atualização do qual o novo normal nada mais é do que a última atualização o último modelo da sociedade é isso normalizada Vinícius gostei muito da conversa espero que o pessoal que assistindo aí também tenha gostado e deixo você dizer aí uma última palavra caso você queira para a gente encerrar aqui agradecendo muitíssimo sua presença é eu agradeço de novo também eu já falei bastante eu acho mas só de novo agradecer o trabalho que você está fazendo que eu acho que é muito importante que é isso eu acho que a gente tem que defender agora a universidade e o ensino público a todo custo ficou na defensiva de um jeito que a gente não consegue nem criticar nada da universidade mas o que eu acho que realmente se tem um lado que a gente tem como melhorar e que você está fazendo isso melhor do que muita gente é como se comunicar mais é sair um pouco da bolha universitária e justamente tentar trazer as coisas que a gente pesquisa para fora dos congressos para fora das coisas acho que se a gente não tem culpa pelo ódio e a demonização que esses canalhas tem da educação pública a gente ainda sim pode ajudar um pouco a explicar para as pessoas porque a universidade é importante e não só técnico porque o humano justamente concordo plenamente acho que esse é o nosso esforço aqui então só tenho a agradecer que você tenha participado desse ciclo de conversações e é isso boa tarde então Vinícius pessoal que agradeço também deixem os comentários aí para a gente continuar a conversa e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas e aí vamos lá era que é é vai é que que A CIDADE NO BRASIL